Música Olá, começa agora mais um Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. Com o aumento no número de casos confirmados do novo coronavírus, a região do Vale do Paraíba retornou para a fase amarela do Plano São Paulo de combate à Covid-19. Com isso, algumas regras na flexibilização das atividades comerciais foram alteradas. Confira mais detalhes na reportagem. A região metropolitana do Vale do Paraíba regrediu a fase amarela do Plano São Paulo após o aumento no número de casos de infecções pelo novo coronavírus. A decisão foi anunciada pelo governador João Dória. Com a decisão, o atendimento em bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, concessionárias e comércios de rua voltam a ter limitações de horário para o funcionamento, passando de 12 para 10 horas sequenciais ou fracionadas, sendo que o atendimento local deve ir até às 10 da noite. Outra mudança é em relação à capacidade de atendimento nesses estabelecimentos, que cai de 60% para 40%. Em São José dos Campos, a única grande mudança é em relação aos campos de futebol society e academias de luta, que estão proibidas de manter atividades que tenham contato. Esses locais só poderão receber alunos para treinamento de condicionamento físico. O anúncio foi feito durante uma live pelo prefeito Felício Ramut e o secretário de Saúde de São José, Danilo Stanzani. As academias têm ocupação máxima de 30%, também funcionando 10 horas, e não permitindo essas atividades de contato, que permitam o contato. Aí entram as academias, as quadras de society, quadras de areia, que podem fazer aulas desde que não tenham contato. Então, aquelas aulas de condicionamento, treinamento, sem falinha de futebol, desde que não tenham contato físico, então não pode ter um jogo. Também, se eu tiver uma academia de lutas, posso fazer o treinamento sem ter o contato, a luta em si. Durante a live, o prefeito destacou ainda que o número de casos aumentou na cidade nos últimos dias e também alertou sobre os riscos do relaxamento das medidas de segurança e prevenção contra a Covid-19. Nos últimos 20, 30 dias, o que a gente viu foi todas as cidades, em São José não foi diferente, relaxando em relação das obrigações de cada cidadão. Então, a gente viu cidadão saindo sem máscara, comércios não obedecendo as regras que estavam colocadas em relação à fase verde, empreendedores que nós tivemos, festas esse final de semana, nós tivemos que, encontramos quatro festas em chácaras acontecendo, fechamos um estabelecimento, uma casa de shows, fazendo um show com aglomeração, que já não podia também, na fase verde, enfim, uma série de ações que demonstram que as pessoas resolveram fechar os olhos para a pandemia. O governo também irá lançar uma campanha, Não Feche os Olhos para a Pandemia, para conscientizar a população. Está procurando um emprego? Então a gente te mostra agora as vagas que estão disponíveis no PAT de São José. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para agente de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, barman, bombeiro civil, consultor de vendas, cortadeira de malhas e tecidos, costureira em geral, cozinheiro geral, eletricista montador, empregada doméstica, encarregado de suprimentos, gerente comercial, jardineiro, líder de marcenaria, marceneiro, mecânico de empilhadeira, mecânico de equipamentos CNC, mecânico montador, montador de móveis, motorista carreteiro, operador de telemarketing, optometrista, pedreiro, pedreiro de fachada, porteiro, servente de pedreiro, soldador, supervisor de atendimento, técnico eletrônico em equipamentos médicos, técnico em contabilidade, técnico em higiene dentária, torneiro mecânico, vigilante. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o mês começa com uma importante campanha contra a doença que ainda não tem cura, mas que pode ser evitada tomando os cuidados necessários. O Dezembro Vermelho marca uma mobilização nacional sobre a prevenção ao vírus HIV. Saiba mais detalhes na reportagem a seguir. A campanha Dezembro Vermelho marca uma mobilização nacional sobre prevenção ao vírus HIV e outras doenças consideradas infecções sexualmente transmissíveis. A data faz parte das ações do Dia Mundial contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro no mundo todo. Nossa equipe conversou com uma médica infectologista para saber a importância de conscientizar a população sobre este assunto. É emblemático a gente ter para várias doenças os meses que são os meses principais de combate a elas, né? E há bastante tempo, Dezembro é lembrado como mês, por ter o dia de combate à AIDS, de combate à AIDS. Mas a luta contra a AIDS tem que se fazer no dia a dia, né? No dia a dia que a gente pode adquirir o vírus, é no dia a dia que a gente se expõe, ou pode se expor. Então, apesar de ter um mês dedicado a isso, que é o dezembro vermelho, a gente tem que lembrar em janeiro, fevereiro, março, por aí pra frente. O HIV é um vírus com período de incubação prolongado, existente antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas. Já a AIDS é a doença causada pelo HIV, que ataca o sistema imunológico, responsável por defender nosso organismo. Os pacientes soropositivos, que têm ou não a AIDS, podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas, ou de mãe para filho, durante a gravidez e a amamentação, quando não tomadas as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. Para além da prevenção do contágio pelo HIV, as pessoas precisam se prevenir do adoecimento para o HIV. Isso se faz através da realização da sorologia periódica. Então, de vez em quando, você precisa procurar um médico, pegar um pedido, ou ir num posto de testagem, ou num posto de saúde e falar, eu quero ser testado para o HIV. A cada dois, três anos, a cada ano, se você tem uma atividade sexual de maior risco. Porque, na medida em que a pessoa descobre que tem HIV, ela vai ficar triste um tempo depois, ela se acostuma, começa a tomar medicação, ela não vai mais transmitir o vírus e ela vai acabar com a possibilidade de adoecimento pelo HIV. Quem toma remédio todo dia para HIV, hoje em dia, são dois remédios que as pessoas tomam. É fácil, tem pouquíssimo efeito colateral. Então, as pessoas têm que se conscientizar da necessidade de fazer diagnóstico precoce. Porque, se eu não faço diagnóstico hoje, daqui a sete, oito anos, eu adoeço e o primeiro adoecimento pode ser fatal. Pode me deixar com uma sequela, pode deixar com sequela neurológica, pode deixar com sequela pulmonar. Então, não é bom ter HIV, conviver com HIV. Quem tem HIV precisa tratar e suprimir o vírus. Os medicamentos antirretrovirais impedem a multiplicação do vírus no organismo. Eles ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV, além de reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas. O tempo de vida de uma pessoa com AIDS quando, na década de 80, na década de 90, depois da descoberta, era de meses, semanas, meses, há poucos anos. Porque não se tinha medicação suficientemente boa para fazer o combate. Desde 96, com o advento das medicações mais potentes contra o vírus e depois com o seu aperfeiçoamento, a gente tem 24 anos de antirretrovirais bons, a qualidade de vida dos pacientes com HIV melhorou muito e depois os fármacos foram modificados e foram atualizados para se ter menos efeito colateral dessas medicações. Então, hoje em dia, uma pessoa com AIDS é uma pessoa que colabora para a sociedade, uma pessoa que continua sua vida normal, seu trabalho, seus amores, sua família, suas atividades de lazer. Obviamente, como sendo um vírus adquirido durante a sua vida cotidiana, durante a atividade sexual, especialmente, as pessoas precisam se proteger. Porque se a grande parte dessas pessoas que têm HIV, elas acabam falando se eu tivesse um desejo para pedir para a fada era não ter o HIV. Era ter voltado o tempo para não ter dado aquela vaciladinha que foi quando eu peguei. Vale lembrar que, desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente os medicamentos para todas as pessoas que vivem com HIV e precisam de tratamento. Ainda assim, a AIDS não tem cura. Por isso, a prevenção continua sendo a única maneira de evitar a doença. Nós já falamos aqui no Boletim sobre o retorno da região à fase amarela do enfrentamento ao novo coronavírus. Então, confira os números de casos da doença em São José no Boletim Epidemiológico. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto